Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Dizem por aí que você anda solta E por aí que anda dando sopa Dizem por aí que você anda solta E por aí que anda dando sopa Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí pro que vão falar Eu não tô nem aí pro que vão dizer O que importa que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Sou vagabundo pela noite, só de outra Se no Rio Vermelho eu vivo de rolé O que importa é que eu sou o seu homem E só você é a minha mulher Eu vou pegar você pra mim Eu vou pegar você pra mim Eu não tô nem aí porque vão falar Eu não tô nem aí porque vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você ainda gosta de mim Eu não tô nem aí porque vão falar Eu não tô nem aí porque vão dizer O que importa é que eu gosto de você E que você gosta de mim Todo movimento é claro como o sol que brilha Eu tenho um fusca preto só pra te impressionar De dia ou de noite pra mim qualquer hora é pouca Tô nem aí porque vão falar Eu vou pegar você pra mim E eu vou pegar você pra mim Eu vou pegar você pra mim Obrigado.